E os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem ficar atentos, porque o prazo para o saque imediato das contas do FGTS termina neste mês. O saque imediato na conta do FGTS começou em julho. Inicialmente, 40 bilhões de reais estavam disponíveis para 97 milhões de brasileiros. Até o momento, 59 milhões de trabalhadores sacaram um total de 27 bilhões e 800 milhões de reais. Ainda restam 38 milhões de pessoas com direito de sacar 12 bilhões e 200 milhões de reais. O prazo está acabando. Ele finda agora no dia 31 de março. O calendário foi de julho a 31 de março. A Caixa tomou todas as providências para antecipar esse calendário. E nós conseguimos pagar a maioria dos trabalhadores ainda no mês de novembro do ano passado. O que tem hoje para receber, normalmente, são as pessoas que fizeram a opção por não fazer o saque. Inicialmente, o saque imediato do FGTS era de uma parcela única de 500 reais. Depois, foi ampliada para 998. Quem não sacar até o dia 31, não vai perder o dinheiro do FGTS. Se ele não sacou, esse recurso vai retornar à conta do FGTS, ou seja, a conta vinculada de titularidade daquele trabalhador e seguirá a vida normal. Ou seja, receberão todas as correções do fundo de garantia. É normal. Ele não quis, ele fez a opção por não sacar. Não tem problema nenhum. Retorna o recurso para a conta vinculada dele e continua recebendo todas as vantagens do FGTS, como, por exemplo, os juros que o FGTS paga todo dia 7. E no final do ano, todo o rendimento que o FGTS tiver, 50%, o trabalhador faz jus e será repassado a ele. A partir do dia 1º de abril, o governo federal coloca à disposição dos trabalhadores uma nova modalidade do FGTS. É o saque aniversário. Mas as regras são diferentes do saque imediato. Você vai sacar uma parte do seu saldo sempre nos seus aniversários, automaticamente. Inclusive, você pode definir lá no aplicativo, o crédito vai ser acreditado em qual conta? Na conta da Caixa ou em qualquer outro banco sem custo? Aí, se eu pedir demissão ou se eu sair da empresa, se eu desligar, se eu for demitido sem justo motivo? Antigamente, quando eu não estava no saque aniversário, quando demitido, eu receberia todo o saldo do fundo de garantia mais a multa. E agora? Agora não. Se você está no saque aniversário e por acaso você foi desligado sem justo motivo, você só vai receber a multa da rescisão. O seu saldo você vai receber ao longo do tempo, em cada data de aniversário, conforme a sua opção.